3K DT Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart No vídeo de hoje, a gente vai jogar com o Poco F3 na nova atualização do Free Fire no Ultra Realista, com os gráficos no Ultra Max, alta resolução, sombra ativado, filtros no brilho e o alto FPS ligado A gente vai ver se ainda vale a pena comprar esse smartphone para 2023 Se o desempenho dele está bom, como está a sensibilidade dele Estou aqui com o meu irmão Souls FF A gente vai jogar um squadrão insano para vocês Então já deixa muito like no vídeo Inscreva-se no canal, a gente está rumo aos 1 milhão de inscritos Então, mano, vem fazer parte da família Texel Se você tiver interesse em comprar um Poco F3 O link vai estar aí na descrição do vídeo, na Amazon Brasil Você pode dividir em até 10 vezes sem juros Então bora lá, jogar a partida ranqueada completinha para vocês E eu vou colocar aqui, ó, minha capinha do Poco F3 Porque eu gosto demais de jogar com ela, ela dá um conforto a mais para jogar Então vamos lá, partidazinha ranqueada completa Vamos lá, galerinha, vocês pediram aí o Poco F3 na nova atualização Então bora aqui, bora, mano Eita, já está caindo muito caro aqui, hein Aquele jeito que nós gostamos, mano Bora lá Estou nos gráficos, no Ultra, Max, alta resolução Tudo no máximo, mano Tudo que você tem direito aí Eita, a tiradeira, mano, gosto A tiradeira é muito boa, mano Começou de partida assim, então? Nem se fala Manda vir, pai Já estou indo para a Factory, mano Aqui os caras que vacilaram Caiu dois Não achamos ninguém em clock Mas aqui, ó Em Factory está cheio de gente, mano Bora que bora Coisa boa Vamos dar um salve para eles aqui, mano Vamos ver como é que está a nossa sense Está boa mesmo Se os caras estão embaixo ou estão em cima Tem que estar lá em cima, mano Não vou ruxar, não estou nem aí Derrubei Não, estou errando um pouquinho o HUD O que que nós é assim, tá ligado? Vamos Só é o tempo de pegar a manha Se pegar a manha já era Oxê, não cai não, né E é o invencível Uhum, pronto Oxê Rapaz, agora foi que deu mesmo Esse cara aqui Agora eu vou relar um kit Isso é boa Vou pegar esse casinho dele bem aqui Pronto Rapaz, ó Estamos aqui com muita moeda Para comprar muita coisa Então vamos lá Os caras tinham feito a limpa aqui já, mano Os caras já tinham feito a limpa aqui, ó Vamos embora ali para a Porsche Vocês estão vendo aí, mano Desempenho e sensibilidade do Poco F3 é muito bom, cara Na moral Olha só essa tela, mano Não sei se está pegando bem os gráficos Porque eu gravando assim Talvez não pegue tão bem, mano Oxê, mano Tem cara aqui Ó Cadê o silenciador? Falando que tem cara aqui, mano Já vi Já a tiro usado O bom de squad Que é muito caro, mano Aí Está ligado, né Só festa Cara de motinha Vindo aqui, ó Caiu já Não está passando aqui, não Hum Isso aí já era, pai Vou atrás É muito Oi Pegou Hum Receba Cara que atropela logo Meu irmão Souza FF, ó Olha a onda dele Agora Tem muito caro aqui Já vão para cima, pai Daquele jeito Não vou nem tirar essas balas de SMG Vou deixar é muito, né Deixa eu mandar aquela Programada Boa 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 O outro está aqui em cima ainda, galera O outro está aqui em cima ainda Eu estou ligado que ele está aqui em cima Toma Dezessete vivo Pá Cinco aqui, ainda dá pra fazer mais que eu, mano Bem mais que eu, bora E aí meu mano Souza aqui Bora que bora Deixa eu ver se tá focando bem pra vocês Eu vi um cara voando ali, mano O cara botou o lançadorzinho lá pra cima de Factory Tenho certeza Olha aí Vou pegar esse lançador Bora, mano Ah, o cara correu pra longe Eu pensei que ele tinha botado pra cima de Factory Três capas deitei Oxi Caraca, mano O Souza foi, mano Eu não vi Você tá doido? O cara chegou a costa aqui, mano Ô, gente Fico sozinho aqui, mano Bora, tech Não, meu filho, vai Dei a cara aí Deixa eu ver o que que tinha aqui, mano Já veio um Boa Calma Calma E eu não sei nem onde é que Não dá pra salvar o Souza, mano Pior que tem uma lojinha ali É bom que tem uma lojinha ali, mano Mas pior que tem esse cara aí Que eu Tá atrapalhando tudo, mano Vamos tentar por aqui Tentar salvar, né, mano Foi Agora sim Foi, mano Vou tentar terminar o buio, mano É o jeito Vamos lá dar o buiozão insano aqui nessa partida, rapaziada Vem comigo Alô, Nataliana Como? Um squad contra mais três, mano Um cara de longe lá Embaçando aqui pra nós, mano Cê tá doido, é? Bora Ai Errei o hood Mano, fiquei um de vida Caraca, mano Calmou Ah, já era, mano Não tinha o que fazer, velho Só tinha um cara ali Aqui era um squad Ainda derrubei um ainda Olha, ó Os caras chegam com a costa, mano Ah, não, velho Mas foi boa, rapaziada Partidinhazinha pra você Daquele jeito Naquele naipão Só tiro no coco Esqueça tudo, hein Bora que bora Então, galerinha O vídeo de hoje foi esse Poco F3 Nova atualização do Free Fire Será que ainda vale a pena Comprar esse smartphone Pra 2023? Mano Minha opinião é a seguinte Cara, vale muito a pena O Snapdragon 870 Que é o processador Desse aparelho aqui É muito bom O desempenho dele é incrível Realmente não tem Você não vai ter problemas Com nenhum tipo de jogo Eu já jogo vários jogos No meu smartphone Vou até mostrar aqui pra vocês Que eu sei que a galera Ah, tu só joga Free Fire Não, mano, eu jogo outros jogos Eu tenho o Subway Surf Eu tenho o COD Mobile Asphalt 9 Eu tenho esse jogo aqui Que é o Brin Que é muito bom também Eu tenho o Odmar Eu tenho o Highman Adventure Mano, eu tenho o Ben 10 Aqui, o Ultimate Que é o jogo de PSP Tá ligado? Mas esse aparelho aqui É muito bom Tem o Poco F4 Mas, mano O Poco F4 Eu acho que provavelmente Vai ser um pouco melhor Nas câmeras Mas em questão do desempenho É a mesma coisa Tem o mesmo processador Do Poco F3 Então, mano Pra você economizar Aquela graninha Pra começar o 2023 De boa na manha É melhor pegar um Poco F3 Que eu recomendo demais É o aparelho que eu uso Vocês podem ver Que tem meu chip aqui Meu WhatsApp, Instagram Eu uso ele pra trabalhar também Porque ele tem todos os e-mails Aqui do canal E-mails de parceria E tudo mais Então, eu uso ele pra tudo É um aparelho sensacional Cara, é excelente Se você usar o cooler Do Black Shark 5 Aí fica mais potente ainda Se você quiser Eu posso trazer um vídeo Do Poco F3 aqui Com o cooler Do Black Shark 5 também Deixa eu focar aqui Olha aí E aí fica melhor ainda Dessa vez eu não joguei Sem o cooler E não esquenta É assim, galera Todo aparelho esquenta um pouquinho Mas ele aqui Ele não esquenta tanto Ele fica morninho ali É normal É o normal, tá ligado? Todo aparelho tem Aquela leve Esquenta um pouquinho Tá ligado? Então, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like se você curtiu Se inscreve no canal Tamo junto Me segue lá no Instagram Arroba Texel Smart Pra você acompanhar o meu dia a dia E caso aí Mano Ah Se inscreve também lá no canal Do meu irmão Souza FF Ele faz vídeos aqui Também pro YouTube Com iPhone 8 iPhone 6S A galera pergunta muito Então vou deixar o canal dele aí Souza FF Ao invés do O A no final É o número 4 Beleza? Souza FF Tamo junto, galera Fiquem com Deus E Até o próximo vídeo Fui!